Vencer na vida é manter-se de pé quando tudo parece estar abalado. É lutar quando tudo parece adverso. Onde Dorina está não há escuridão. Ela é uma luz na escuridão. Ela é a própria superação em todos os sentidos. Dorina tinha uma percepção fantástica. Ela conquistava uma coisa, mas ela já estava ali querendo conquistar outra. Foi eleita a mulher do ano pela Organização das Nações Unidas. Como você definiria a Dorina Nubil? Uma mulher de visão. E aí em 1945 ela se forma como a primeira professora cega no Brasil. Por que a fundação para o livro do Cego no Brasil? Porque na época nós não tínhamos livro. Dona Dorina batia o pé porque ela queria votar. Mas é possível ser feliz em qualquer circunstância. A audiodescrição está disponível para este programa.